Por que o velocity do Serum não funciona? Quando você altera as intensidades dos velocities, que nem eu estou fazendo aqui, você pode ver no meu mid aqui, tem um velocity de 80 e um outro bem baixinho aqui, para fazer um groove, e aí você faz isso no Serum e não funciona. Por que não funciona? Porque no Serum você precisa fazer uma modulação para que o seu velocity funcione. É muito simples, você precisa colocar esse cara aqui, o Velo, para modular o volume do seu VST. Aí vai ficar bacana, você vai ver só como que vai funcionar essa parada aqui. Eu vou pegar aqui o meu, na minha Matrix, e vou colocar aqui Velo, cadê o Velo? Olha o Velo aqui, eu vou pegar o Velo e vou colocar ele para modular quem? O Global Amp. Aí sim, olha só. Vou abrir tudo e você vai ver que... Não funcionou, mesmo assim. O grande segredo é nessa setinha aqui, ela tem que estar para trás e para frente. Não adianta estar só para frente. Então, você clica nela uma vez, ela ficou para frente e para trás. E aí, olha agora. Ficou legal esse groove, hein? Então é isso aí. Espero que você tenha curtido esse rápido tutorial. Não deixa de se inscrever no canal, apertar o sininho, apertar as notificações, deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo. E tamo junto. E aí, olha só.